Olá, interrompemos a programação e agora vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília, onde vai ser oferecido um almoço em homenagem ao presidente da França, François Hollande. Em visita oficial ao Brasil, Hollande se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff a pouco no Palácio do Planalto. Eles discutiram as relações e parcerias entre Brasil e França. Os dois países também assinaram acordos de cooperação técnica em diversas áreas, entre elas educação, ciência e tecnologia. Com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor François Hollande, presidente da República Francesa, e senhora Valérie Trier-Veillet. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da França e do Brasil. Senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Senhor senhores senadores, José Sarney, Fernando Collor de Melo, ex-presidentes da República. Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Ricardo Ferraço. Senhores deputados federais, Nelson Pelegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Senhor Hugo Napoleão, da Comissão Brasil-França. Senhoras e senhores empresários, acadêmicos e dirigentes de instituições de ensino e pesquisa da França e do Brasil. Senhores integrantes das delegações brasileiras e francesas. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, receber o presidente e amigo François Hollande é uma ocasião especial. Quem nos visita não é apenas o chefe de Estado de uma grande nação. Trata-se também do governante do país que é aliado estratégico do Brasil, de um verdadeiro amigo do nosso país. Em 2012, o recém-eleito presidente da França não poupou esforços para deslocar-se de Los Cabos, no México, onde assistíamos à cúpula do G20, a fim de participar aqui no Brasil da Conferência Rio Mais 20. A cada visita, recordamos os laços históricos que unem nossos países. São muitos os valores compartilhados por nossos povos. É profunda influência das ideias e das lutas que marcaram a história dos franceses na cultura política brasileira. Quando minha geração insurgiu-se contra a ditadura em meu país, nossa luta em muitos se inspirou no ambiente de contestação libertária e de possibilidades múltiplas, de maio de 68. Hoje, a parceria entre a França e o Brasil sustenta-se igualmente no propósito compartilhado de consolidar uma relação mutuamente vantajosa. Assenta-se no interesse comum de construir uma ordem internacional, multipolar e multilateral, que promova o desenvolvimento sustentável, com justiça social e paz para todos. Move-nos à convicção de que França e Brasil possuem atributos estratégicos muito complementares, o dinamismo econômico e as dimensões do mercado brasileiro, a autonomia tecnológica e o progresso técnico franceses, para que fortaleçamos nossos respectivos projetos nacionais. E mais do que isso, possuem uma tradição de atuação soberana na cena global, que lhes permite contribuir decisiva e conjuntamente para a construção de um mundo livre da opressão econômica, social e política. Amigo presidente, examinamos hoje as manifestações mais diversas de nossa parceria. Ela abrange a cooperação nos domínios de alta tecnologia e dos produtos de defesa, o pleno aproveitamento do potencial de nossos mercados e nossos recursos, a comunhão de esforços na formação intelectual de nossos jovens e, como já mencionei, o diálogo franco sobre os temas de governança global. Expressei ao presidente Hollande minha satisfação com o andamento dos programas bilaterais de submarinos e helicópteros. Expressei a minha satisfação com o novo campo promissor que se abre em nossa parceria, como demonstra a escolha da empresa Tales Alenia para o fornecimento de nosso satélite geoestacionário, com a aquisição de um supercomputador, com o programa Ciências Sem Fronteiras, que já tem na França um dos principais destinos de estudantes brasileiros. O vibrante e diversificado vínculo entre nossas economias explica o expressivo intercâmbio comercial bilateral, bem como os crescentes fluxos de investimento de lado a lado. Cientes deste enorme potencial que podemos desenvolver. O presidente Hollande e eu decidimos lançar hoje o Fórum Econômico Brasil-França e amanhã participaremos juntos no Encontro Econômico França-Brasil em São Paulo. Ao renovar nossa parceria, quero recordar o quanto ela representa para um segmento muito especial de franceses e brasileiros, aqueles que convivem em nossa fronteira comum entre o Amapá e o Departamento Tamarinho da Guiana, nossa fronteira com a França. Esses cidadãos têm na integração e na cooperação a melhor garantia de mais progresso material e maior abertura ao mundo. Por isso, é muito importante esta aprovação nos nossos parlamentos do acordo de proteção à questão relativa às práticas de garimpo ilegal. É o acordo contrário a essas práticas de garimpo ilegal. Em 2014, nossa paixão comum pelo futebol vai encontrar seu momento mágico por ocasião da Copa do Mundo que sediaremos. Desejo muita sorte à seleção francesa. Já expliquei que é certo contra o Brasil. Tenho certeza de que realizaremos aqui a melhor edição do Mundial de Futebol de todos os tempos, a Copa das Copas. Todas as seleções campeãs participarão deste evento de uma forma muito especial. Com essas considerações, amigo presidente, permita-me dizer-lhe uma vez mais a honra e a alegria que temos em recebê-lo entre nós. Convido todos a erguer um brinde à saúde e felicidade do presidente François Hollande, a de sua esposa, seus colaboradores, seus concidadãos e a sólida amizade entre o Brasil e a França. Saúde. 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 Aplausos 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 junto com o presidente Lula e após o presidente Lula, continuou com uma política econômica que teve resultados notáveis, assim como a política social que permitiu a redistribuição da renda, tirando da pobreza mais de 40 milhões de brasileiros. Sei também a que ponto o Brasil é zeloso pela sua independência e pela sua soberania. O Brasil participa de todas as missões que lhes são confiadas para a manutenção da paz, como pode testemunhar a presença do Brasil no Haiti, na República Democrática do Congo e no Líbano. Porque o Brasil, assim como a França, assume plenamente as suas responsabilidades internacionais. Também foram capazes de levar os brasileiros na liderança de grandes instituições internacionais, demonstrando que poderiam acolher grandes eventos, como por exemplo a Copa do Mundo de Futebol. E vamos tentar ficar o máximo de tempo no Brasil durante a Copa. Há também as Olimpíadas. É raríssimo que o país possa acolher dois grandes eventos mundiais num prazo tão curto. Sra. Presidente, quando a senhora foi à França, nós recordamos como era importante a nossa parceria estratégica. E neste último ano que passou, desde que foi à França, ele se reforçou cada ano a 2 bilhões de euros de investimentos franceses aqui no Brasil. Quero saudar aqui todas as empresas que decidiram escolher o Brasil para se implantar. A senhora falou, por exemplo, da Casino, que é a que mais consente empregos no Brasil. Eu quero dizer que há 500 mil brasileiros que trabalham nas empresas franceses. A senhora também lançou um vasto programa de investimento para melhorar as infraestruturas, para que o Brasil tenha menos dependência de fontes de energia externas, para melhorar a vida dos seus cidadãos. Em todos esses setores, a França está disposta a acompanhá-los. Na energia, nos satélites, nos transportes, na cidade sustentável. Resumindo, em todas as aventuras tecnológicas que o Brasil quisesse lançar, a França está disposta a acompanhá-la. Foi ir nesse espírito que nós debatemos no Fórum Econômico hoje de manhã e depois em São Paulo. E mais tarde, vamos continuar no Rio. Eu quero aqui tranquilizar os amigos do Rio que estão à espera do presidente francês. Quem sabe a gente vem para a compra do mundo? Quem sabe? Também quero dizer como a França participou intensamente do programa Ciências Sem Fronteiras. Estamos muito orgulhosos de ter podido acolher 6 mil estudantes brasileiros. E queremos mais. Queremos chegar aos 10 mil e passar aos 10 mil. A senhora também disse como era importante que pudéssemos conceber mais bolsas para que as empresas francesas também pudessem oferecer estágios aos brasileiros no Brasil e na França, para que eles pudessem ter um emprego depois. Realmente, eu fico muito reconhecido, assim como a Assembleia Legislativa Brasileira, pelo acordo que foi conseguido na luta contra o garimpo ilegal, que diz muito para o território do trabalho francês, que é a Guiana. Nós temos 700 quilômetros de fronteira comuns. Nós temos que garantir a segurança dessa grande fronteira. Nós temos que inaugurar esta ponte. E sim, nós vamos inaugurá-la. Ela é um símbolo entre nós dois países. No final dessa minha intervenção, eu não posso deixar de dizer que a França é favorável a uma modificação na governança mundial. Nós trabalhamos muito para que evolua o sistema das Nações Unidas e pensamos que o Brasil deverá ocupar o lugar que lhe cabe no conserto das nações e, sobretudo, no Conselho de Segurança. Eu queria dizer que estou totalmente ao seu lado quando tomo uma iniciativa do tipo da que tomou para que os Estados levantem a voz para poderem se proteger contra os ataques cibernéticos e os big data. Vamos preparar com os nossos ministros respectivos também a conferência sobre o clima, que é essencial para o futuro do nosso continente. Senhora Presidente, a minha visita de Estado hoje é um momento para reforçarmos ainda mais, como se ainda fosse necessário, esse laço de confiança, de estima e de amizade que temos notuamente. No bojo de toda a história que temos, toda a territória, todos os dirigentes tiveram esses laços. Nós, França, Brasil, estamos ligados por os laços da história e também pela mesma maneira como vemos ao futuro, este futuro que queremos ver juntos. E aí também gostaria de... Você assistiu ao vivo aos discursos do presidente da França, François Hollande, e da presidenta Dilma Rousseff, durante o almoço oferecido no Palácio do Itamaraty, em homenagem ao presidente francês. Eles se reuniram hoje no Palácio do Planalto, onde discutiram as relações comerciais e parcerias entre os dois países. Brasil e França assinaram acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. É a primeira visita oficial de Hollande ao Brasil. Uma retribuição à visita feita pela presidenta Dilma Rousseff à França no ano passado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.